DJ Paulinho, tocando só as melhores É o boy da potência aí Quando você me ver partir Saiba que eu não vou voltar Vai tentar ligar pra mim Seu número eu vou bloquear Vai perceber o que perdeu Que o meu amor não é mais seu Já tem outra me dando atenção Cuidando do meu coração A gente sempre tem o que merece Só dá valor pra alguém depois que a gente perde Pois é, você brincou e me perdeu Pagou pra ver, viu demais, se arrependeu Não tenho nada a ver com a sua bad Larga do meu pé, não me persegue Teatrinho não vai me ganhar Já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vem me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vem me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já é Mas o meu parceiro Rogerinho Pancada DJ Paulinho Tocando Só as melhores Quando você me ver partir Saiba que eu não vou voltar Vai tentar ligar Vai tentar ligar pra mim Seu número eu vou bloquear Vai perceber o que perdeu Que o meu amor não é mais seu E já tem outra me dando atenção Cuidando do meu coração E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vem me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vem me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar E tentar desculpa me procurar Nós dois já era, nós dois já era Nós dois já era, acabou já era E já era, acabou já era